Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno, eu sou estudante de pedagogia da UniRio. Hoje eu estou aqui para apresentar uma versão estendida da apresentação que eu fiz na Semana de Integração Acadêmica desse ano, de 2021. Queria primeiramente agradecer pelo convite e também parabenizar pelas orientações de acessibilidade para essa apresentação. Vou começar então com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos e barbas curtos, nas cores castanhas. Estou vestido em uma camisa preta com detalhe branco e ao fundo uma parede branca com alguns enfeites. Estou usando aqui uma ferramenta do Meet, que se propõe a fazer, botar uma legenda simultânea, de acordo com a minha fala. Eu não sei se funciona muito bem, é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta, mas aí já é uma ferramenta que vai tornar mais acessível, tendo em vista que eu não domino Libras. Também a gente não tem nenhum intérprete presente. Vou começar aqui a apresentação, slides, compartilhar. Desculpa, gente. Acredito que já tenha aparecido. Então, eu estou aqui para apresentar o meu projeto de ensino ao qual faço parte, coordenado pela professora Cláudia Braga de Andrade, intitulado de Educação Especial, Metodologias Ativas no Estudo das Práticas Inclusivas. Antes de começar a apresentação em si, eu gostaria de botar algumas informações sobre a apresentação de slides. Então, todos os slides dessa apresentação tem fundo branco com texto em preto e os subtítulos em verde. bordas de canto com figuras retangulares, então de azul, verde e amarelo, podendo variar entre estarem na margem superior direita e na inferior esquerda dos slides. O título de cada slide está localizado na parte superior do slide, seguido por conteúdo na parte central da página. Tem um slide que muda isso e eu posso sinalizar qual que é, que o texto está na parte direita do slide e tem uma imagem, um esquema na parte esquerda, mas eu sinalizo quando chegar nesse slide. Na parte inferior, temos o rodapé de canto esquerdo, que traz a numeração, o nome da apresentação e a data que eu estou gravando essa apresentação. Todas as imagens possuem descrição em texto alternativo, mas acredito que essa apresentação não vai ficar disponível para o público, né? Então eu posso fazer uma breve descrição das imagens que aparecerem, se for necessário, se elas contribuírem. E é isso, gente. Vamos começar a apresentação em si. O título desse slide se chama Educação Especial, traço, barra, exclusiva, inclusiva, na verdade. Então, para começar aqui a debater, a discutir esse tema, eu trago o artigo 27 da lei 13.146 de 2015. Para quem não conhece, essa lei é mais conhecida, é chamada, né, intitulada como Lei Brasileira de Inclusão. E ela é a lei que hoje em dia, atualmente, é mais completa e é mais usada, assim, no direito das pessoas com deficiência. Já apareceram algumas normativas, referentes à educação especial, educação inclusiva, após 2015, mas essa continua sendo a lei mais, que abrange melhor, que é mais detalhada no direito das pessoas com deficiência. Então, vou começar aqui a ler o artigo 27, a citação. A educação constitui o direito da pessoa com deficiência a segurar sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, nossa primeira parte aqui desse artigo, nós temos que o direito à educação é um direito da pessoa com deficiência, mas esse direito já é direito da pessoa com deficiência desde 88, quando aparece na nossa Constituição, que é a educação, o direito de todos. E aí eu riso em todos, porque todos não quer dizer uma parcela da sociedade, todos quer dizer todos. Então, deveria ser para todos desde aquela época. Mas nessa lei de 2015, ela vem para reforçar que, além de ser um direito das pessoas com deficiência, não é um direito que tem que ser nas moldes do que era a integração, no que era entendido a integração. Que coloca o aluno, o aluno tem direito à matrícula na escola regular, coloca ele lá e ele meio que se vira, que se adapta a escola do jeito que vai. E, na verdade, não é isso que se propõe esse artigo. Na verdade, é o contrário disso. É você garantir que esse aluno vai ter a matrícula na escola regular e que, além disso, ele vai ter todo o suporte de profissionais capacitados, de material adaptado, de ambiente acessível, né? Para que ele possa se locomover, além dos profissionais capacitados, profissionais que busquem, que tenham por objetivo incluir aquele aluno como participante da escola, nas atividades curriculares, nas questões sociais ali do meio da escola, e que ele possa desenvolver as suas habilidades independentemente da sua deficiência. Sendo ela física, assessorial, intelectual, social, sendo ela qualquer uma, esse aluno tem o direito de ter esse acesso e essa adaptação das escolas regulares para que possa se desenvolver. Nós gostamos muito de trazer um autor na disciplina de educação especial, que é o Voltolini, e ele fala muito sobre a cultura inclusiva. E o que seria essa cultura inclusiva? Seria as pessoas mudarem a sua percepção, diminuírem as ações discriminatórias, capacitistas e de exclusão. E ele fala, ele aponta no texto dele, eu até posso citar ele no final, que ele está nas bibliografias, e ele fala que as leis têm esse papel, as leis são super importantes, mas leis, como no caso das que vêm para o direito do chão, das pessoas, da sociedade, elas vêm com um intuito, com um objetivo de que no futuro elas deixem de existir. Mas elas deixem de existir por quê? Porque vai ter mudado, vai ter tido algum, aquele evento, né, daquela política que estipula normas, e algumas até punem, no caso de descumprimento delas, e elas vão, elas estão ali para regular um pouco essa cultura. E no caso das leis de educação especial, elas estão ali para introduzir uma cultura inclusiva, diminuindo todas essas questões, que inclusive na lei aparece, as barreiras a serem quebradas, que tem atitudinais, arquitetônicas, entre outras. E a principal, assim, que muitos estudiosos veem, são as atitudinais, que estão ali nas questões da agressão verbal ou física, da exclusão das questões capacitistas, que está tudo na parte do discurso e da agressão, seja ela física ou verbal, e que a gente sabe que na nossa cultura nós temos, não só para pessoas com deficiência, mas para outros grupos da sociedade, é falas e expressões que reforçam a desigualdade, como no caso de clarear, dessas questões, desses usos da língua, como formas que estão ali como um capacitismo vilado, como a gente fala, pessoa portadora de deficiência, deficiente, e quando no certo, atualmente, a nomenclatura para se referir a uma pessoa com deficiência, é pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes da deficiência, então se entende que o sujeito é um sujeito pleno, que possui uma deficiência, que ele não pode deixar de portar como essa pulseira e deixá-la no canto, então ele não é portador de deficiência, ele é uma pessoa com deficiência. Ele também não é um deficiente, a deficiência não caracteriza a pessoa, a pessoa não é uma deficiência, ela tem uma deficiência. E é importante trazer esses debates para a formação de professores, que é justamente o que a gente trabalha na educação especial, na disciplina, nós trabalhamos com pessoas que são estudantes de pedagogia e de licenciaturas e que futuramente estarão nas salas de aula. Então é importante trazer essa questão dessa sensibilidade e desses debates. Então a gente sempre busca trazer lei, trazer a realidade, para que ele consiga defender a lei, fazer jus à lei e que ele saiba como funciona na prática. Nesse aqui é o slide que eu tinha comentado no início, que a parte do texto está na parte direita do slide e tem um esquema na parte esquerda. Então eu vou começar pela parte direita. O título é Metodologias Ativas. Com Metodologias Ativas, a gente entende o quê? A participação ativa e autônoma dos estudantes. Então, geralmente, por ser pessoas de licenciaturas e da pedagogia, eles já vêm com algumas experiências para a gente. A gente é uma disciplina do quarto período. Eles vêm com experiências de mediação, de estágio não obrigatório, mediação escolar, pela prefeitura do Rio de Janeiro, que geralmente é muito comum entre os estudantes. Eles vêm com casos. E a gente sabe como é que é feita a orientação por parte da prefeitura e que a gente fica na escola perdida. Inclusive, eu já fui estagiário e sei como é que é. Inclusive, em uma das minhas produções da disciplina, eu vou comentar depois, é por causa dessa experiência que eu tive. A gente sempre busca trazer os conhecimentos teóricos, das leis, dos textos de referências e o prático, trazendo convidados e convidados importantes que estão dentro da área, que são super experientes e filmes que possam passar essa experiência, como documentários, filmes mesmo, filmes com histórias. Então, aqui, desse lado esquerdo do slide, nós temos uma espiral e nessa espiral saem vários pontos com algumas imagens que eu vou explicando uma a uma. Então, a espiral aqui está representada como a não linearidade da educação. Porque a educação não é algo linear, ela é uma coisa espiral que você vai, você pode voltar e não é algo que você vai passando de fase. Você vai construindo através da participação, da autonomia dos estudantes e trazendo sempre, indo lá na frente, num assunto e voltando, sendo possível essa transição. Então, nessa parte esquerda desse slide, na verdade, eu vou começar a falar da parte direita, que eu acho que é mais simples. Na parte direita desse espiral, nós temos dois filmes saindo. Um filme que conta a história da Temple Grand, que é uma história verídica, a Temple Grand existe, ela é uma pessoa dos Estados Unidos, ela tem Té, Trastorno do Especto Autista, e mostra a história dela, o quanto ela se especializou na área dela. Inclusive, a gente soube até num período quando a gente teve uma aluna de biologia e ela comentou que estudou um texto da Temple na aula dela. Abaixo, nós temos o documentário do Luto à Luta, que fala sobre a luta das pessoas com deficiência intelectual. Nesse caso aqui, na verdade, não é deficiência intelectual, é síndrome de Down, eu confundi, me desculpem. Depois, ainda nessa espiral, nós temos três aulas, já no período remoto, uma com a professora Marcia Noronha, que é uma professora lá do IDC, do Instituto Benjamin Constant, que é um Instituto de Deficiência Visual específico, que tem atendimento educacional de saúde, e ela vem falar com a gente sobre, desculpa, sobre surdo-cegueira. Abaixo, nós temos a professora Vera Loureiro, que foi professora da Unirio também, e ela vem conversar com a gente sobre educação de surdos e a luta por uma escola bilingue. E, por fim, a última aula que nós destacamos aqui nessa espiral é da professora Maria Alice, que também é professora da Unirio, e atualmente ela está lá na Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre vem contribuir com a gente. Nessa aula, ela veio falar sobre o autismo, nessa aula destacada, mas ela veio falar também sobre movimentos políticos. E, por último, nós temos as visitas que nós costumávamos fazer no presencial, visita técnica aqui ao Instituto Benjamin Constant, e nós fizemos para o INES, nós tivemos oficinas, e adaptação em tempos de pandemia. Acredito que a gente continuou usando, a gente já usava, já tinha prática de usar o Google Classroom para disponibilizar os materiais, só passamos a usar o Google Meet, e nos últimos períodos, a educação especial entrou em sistema de seminário, numa proposta multidisciplinar, com as disciplinas de psicologia, que são ofertadas no curso de pedagogia. Por último, aqui eu coloquei um slide, que é, na verdade, uma homenagem. Eu estou no nono período, já estou finalizando, finalizo agora em março de 2022. E eu queria destacar três momentos, assim, que eu acho que foram essenciais, foram no presencial, mas que foram... que eu olho para trás e sinto orgulho de ter passado por eles. O primeiro, nós temos aqui uma imagem de pessoas olhando para a câmera, né, agrupadas, se abraçando. Essa imagem é de um evento que eu fui apresentar à oficina, junto com uma amiga minha, Fernanda, lá em Goiânia, num evento em Goiânia. Essa oficina é sobre materiais recicláveis para mediação escolar, ou seja, a partir daquela experiência traumática que eu tive no estágio, eu decidi fazer uma oficina com materiais recicláveis, né, de baixo custo ou custo nenhum, para adaptação de material para mediação escolar nas escolas regulares. E levei esse... E esse trabalho foi aceito para o evento lá de Goiânia. E até tenho que escrever um artigo sobre ele, um relato de experiência, que vale super a pena comentar. Eu tenho fotos excelentes. Essa segunda foto, tem um grupo de alunas sentadas no estão em roda e com material de papelão e tampinhas de garrafa com forminhas de brigadeiro colada em cima. Essa foi uma adaptação dessa oficina de material reciclável, só que não para mediação escolar, para a classe hospitalar. E a Cláudia, nesse período, ela me deu esse espaço que eu agradeço muito para falar de classes hospitalares, que é, inclusive, o meu tema de monografia, que está dentro da educação especial. e que eu fui fazer essa aula expositiva com um segundo tempo de oficina de adaptação de material. E, por último, nós temos aqui uma foto que tem, respectivamente, a professora Cláudia, eu e a professora Maria Alice, ambas que foram responsáveis pela educação especial naquele ano e pelo projeto. Eu estava recém-chegado na monitoria, então, foi a nossa apresentação do Cia de 2019. Ao lado tem o banner que a gente apresentou, que foi uma construção dos alunos, o fundo dele foi um dos resultados de uma das oficinas que teve naquele período. E gratificante demais olhar, e eu fui aqui de novo apresentando na Cia. E foi ótimo, assim, eu acredito que essas professoras, os alunos, foram essenciais na minha formação, assim, pretendo continuar na área depois de me formar, inclusive já pensando no mestrado, numa especialização, e acho que vai ser excelente, é um caminho que eu adoro, que eu tenho muito gás para falar sobre o assunto, e que eu pretendo continuar, assim, e trabalhar na área, vai ser super importante para mim. Então, obrigado, gente. Eu deixei aqui a biografia com a lei LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, o texto sobre espiral com o culto do ativista, metodologias ativas, um texto de Ribeiro, sobre a aula e a sala de aula em espaço, tempo de produção e conhecimento, e o texto do Voltolini, para quem quiser ler sobre a cultura inclusiva, interpelações éticas à educação inclusiva. E algumas indicações de filmes que eu fiz um levantamento há algum tempo, e que tinham aqui no YouTube. A História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência, que é um documentário excelente, brasileiro, que eu super recomendo. História da Saúde Pública no Brasil, como As Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, Temple Grand, aquele filme que apareceu lá, Mr. Holland, o adorável professor. Hoje eu não quero voltar sozinho, esse é um curta, que eu sempre sinalizo, porque ele tem uma áudio de inscrição muito legal, e do Luto à Luta, que aparece, e Meu Pé Esquerdo, que também é um filme excelente. Então, gente, obrigado, essa foi minha apresentação, eu espero ter contribuído bastante para o debate, e se tiver alguma dúvida, eu posso deixar meu e-mail aqui embaixo, nos comentários, ou posso responder. Espero que tenham gostado, eu fiz de coração essa apresentação, e agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau.